Bem pessoal, vamos de Shiba Inus, seu Shiba Token, que acabou desenhando a nossa onda 1 até esse patamar aqui congestional, que já foi um suporte, foi um suporte na agulhada de 22 de janeiro, chegou a bater aqui na mínima 1.704, a nossa máxima aqui dessa onda 1, chegou a bater 1.800. Então a gente basicamente travou nesse antigo suporte aqui, testado uma, duas, três vezes, depois vazamos, chegamos a fazer a mínima em 18 de janeiro, em 714, mas o fato é que agora esse patamar de 1.700, 1.800 está se comportando como uma resistência. Então a gente bateu aqui, estamos desenhando uma onda 2 e numa onda 3 a gente deve buscar essa camada congestional aqui subsequente na faixa de 2.800, podendo bater até 3.000. Então no final, depois que o Shiba Token explodiu de forma ascendente dessa grande figura triangular, a gente fez uma onda 1, estamos desenhando uma onda 2 e depois a gente vai se desdobrar numa onda 3 para buscar essa congestão subsequente representada por esses cumes aqui na faixa de 3.000 micro-microcentes. E a comunidade da Shibarmy, que é o exército de holders do Shiba Token, está organizando uma festa no estado americano do Michigan. Ainda não há uma data definida. A Shiba Fest será realizada em algum momento do ano de 2023. 2023, os organizadores não forneceram uma data específica. Então para quem curte festa e tem disponibilidade para se deslocar para o extremo nordeste norte-americano, no Michigan, quase chegando no Canadá, vale muito a pena porque não deve ser qualquer festinha. Lembrando que a comunidade, que é o exército de holders do Shiba Token, são completamente obcecados com o One Cent Dream, que é o sonho de levar o Shiba Token para 1 cento de dólar. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o Chile, vou fazer Match também, vou ver se dá tempo para fazer a Link, que tem muita gente pedindo, a Andy e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.